Com esses projetos que a gente tem, principalmente esses redes, eu acho que é isso que vai mudar a nossa vida, a qualidade de vida mesmo. A gente vai ter acesso a coisas que hoje a gente não pode ir no cinema, que a gente não tem, mas tem aqui em Araguaína, mas você não tem dinheiro para isso. Conhecer que já tivemos um ganho grande, essa visita mesmo a Palmas, muitas das nossas meninas não conheciam a capital do nosso estado. Então tudo isso é qualidade de vida, você ter conhecimento. Então assim, é isso que a gente busca, melhor qualidade de vida para a nossa região, para a nossa cidade, para nós mesmos enquanto mulher. E assim, sentir que a gente pode, a gente é capaz e que a gente está na nossa mão no poder da mudança. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti